O PL, candidato do presidente Jair Bolsonaro, também tem as suas estratégias, inclusive Elivaldo Barbosa, de fazer a associação dos candidatos daqui com o presidente da República. Da mesma forma, buscar a verticalização, apostando na força do que a presidente do PL, Samanta Cavalca, considera o voto de legenda e o PL no Piauí pretende tirar proveito dessa estratégia. Vamos acompanhar. A jornalista Samanta Cavalca é a presidente do PL no Estado e garante que a sigla cumpriu bem a etapa da pré-campanha e agora a meta é seguir investindo no palanque do presidente Jair Bolsonaro. Nós somos o partido do presidente Jair Bolsonaro. É um partido que com certeza vai ser privilegiado quando a questão é voto de legenda, já que nós já estamos numa campanha muito acirrada em nível nacional e isso vai ter repercussão em todos os estados, inclusive no Piauí. Samanta Cavalca também revela como será a campanha do PL no Piauí, associando o movimento estadual com a imagem da principal liderança política do partido no país, o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Nós erguemos os guerreiros do bem para lutar contra o mal do atraso, o mal da corrupção, o mal da mesmice e o PL tem essa chapa, tanto majoritária quanto proporcional, composta por guerreiros que representam o presidente Jair Bolsonaro, que representam os cristãos do Brasil, que representam o povo de bem brasileiro. Então, significa dizer que o link com a imagem de Bolsonaro será a marca do PL na eleição estadual? A marca do PL na eleição e eu quero dizer, ó, o Bolsonaro é nosso, do PL. Por que esse recado? O porquê desse recado é o seguinte, eu já utilizei minhas redes sociais para tratar sobre esse assunto e assim, tem muitos candidatos que fazem média com o presidente Lula, vão lá, tiram foto com o presidente Lula, com o ex-presidente Lula e aí o que que acontece? Aí eles pegam e estão atrás dos votos dos bolsonaristas, mas o bolsonarista não é idiota, o bolsonarista já identificou e vai apoiar e vai votar nos candidatos que realmente estão levando o nome do presidente Jair Bolsonaro, que com fé em Deus vai ser reeleito. Então, Erivaldo, esse movimento que eu nem considero assim oportunista, mas assim, a polaridade está aí, a polarização está aí, agora tem muita gente que quer o voto de quem quer que seja, né? É verdade. Está nessa base e que precisa dos votos de onde ele vier, né? É verdade, até porque o PL, Lídia, ele tem essa estratégia de apostar também no voto de legenda. A imagem do presidente Bolsonaro, a imagem forte e ele acredita que, por exemplo, o bolsonarista que às vezes pode votar lá no número do PL, que é o 22, ele pode apertar o 22 e isso aí desencadear uma expressiva votação capaz de fazer a legenda para eleger parlamentares, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal. E a presidente do partido, que é candidata a deputada estadual, ela só falta incorporar no sobrenome dela Bolsonaro, né? Em vez de Samanta Cavalca, é Samanta Bolsonaro. Então, ela comprou bem essa integração com a imagem do presidente, seguramente será a marca do PL também na campanha estadual. Então, nós estamos vendo isso dos dois lados, né, Lídia? Essa intenção de verticalização, de associação com os cabeças dessa polarização. É, no caso do PL aqui também é da mesma forma como Rafael Fonteles entende com Lula, é vantajoso para o candidato major Diego buscar essa associação bem forte com a imagem do presidente Jair Bolsonaro. Até como o Elivaldo colocou, também eles apostam nessa questão do voto de legenda, né? Do outro lado, Rafael entende que Lula, pela popularidade que o Lula tem aqui no Estado, no interior, principalmente, ele acredita que isso vai ajudá-lo, né, a se tornar mais conhecido, do que é, de fato, um grande ainda desafio para Rafael Fonteles e ele coloca isso constantemente nas suas entrevistas. E é interessante esse discurso que a Samanta faz, Elivaldo, a gente vê esse discurso aí maniqueísta, né, dos dois lados, o bem contra o mal, né? Tanto o pessoal da esquerda se coloca como a defesa do bem do lado certo, quanto os seguidores de Jair Bolsonaro, né, usando essa questão do cristão, né, Bolsonaro como esse defensor, né, da população que se apresenta, né, como cristã aqui no país, né? Então, a gente está vendo esse discurso dos dois lados, né, colocando o bem contra o mal.